Bom família, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar E ela só vai continuar, vocês vão arrebentar em um botão de gostei aí embaixo, beleza? E bom, muita gente tá pedindo a série do Saruto, a série do Saruto, a série do Saruto Vocês realmente querem ela, eu tô vendo que vocês realmente querem ela Vai ter ela, ela vai demorar um pouquinho, porque a gente tem que bolar o roteiro O que vai acontecer, tá ligado? Por enquanto, vamos continuar com o Boruto e depois a gente faz o Saruto Então mano, mostra que você quer a série realmente, comenta aí que você quer a série, demorou galera? Bom, hoje já tivemos um vídeo no canal galera, um vídeo aí hoje, que saiu acho que 7 horas Vai no canal e confere, que ficou muito bacana mesmo, sério, vai no canal e confere Não custa nada, vai que você curte o vídeo, tá ligado? Então passa lá e confere o vídeo a 7 horas também, porque é muito importante, beleza galera? E daqui uma hora temos cura, beleza? Bom, então é isso aí, fiquem com o vídeo agora Lembrando que aqui embaixo tem o meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat Então se inscreve no canal e ativa o sininho, demorou galera? Então vim com o vídeo aí agora, valeu, falou e tchau Ai, já tô andando há muito tempo nesse deserto Ai, eu não encontro O que que é aquilo ali? Meu Deus, parece Alguma construção de areia, alguma coisa do tipo Ai, será que Tem alguma coisa ali? Ai, meu Deus, eu tô com medo do Shukaku ter sido selado já Se ele for selado já era, meu Deus do céu Eu não posso deixar meus irmãos serem selados Ai, que saudade do Gil, o que que eu tô? Ai, minha boca tá muito seca Esse deserto Mas tá, pelo menos o Madara não me seguiu até aqui Faz bastante tempo que eu não vejo mais ele Nem ela do tipo É, pelo menos isso aconteceu, né? Ele não veio atrás de mim Que se ele viesse Tá, eu tenho que continuar O que que será que é aquela estrutura de areia ali? O que que será? Que? Não pode Eu tô vendo miragem Eu tô vendo miragem Não, 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 não Não, é miragem Eu tô ficando louco É o calor É o calor Eu tô vendo miragem Certeza Não, 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 não Não, não, não É miragem, é miragem Eu não vou lá Eu tenho certeza que é miragem Eu já ouvi falar que quando as pessoas ficam muito tempo no deserto Elas ficam meio loucas Não é possível, não Mas se fosse miragem eu não estaria vendo onde... Ainda Giyuki? Giyuki? É você mesmo? Giyuki, é você mesmo? Água, água Giyuki, é você mesmo, me responde Kurama É você mesmo? Não, não é você Você foi capturado Você não é o Giyuki Sou eu, Kurama Você não é o Giyuki, não Me dá um abraço, Kurama Não, não, não Você não estaria pedindo um abraço pra mim agora Vem aqui Você não é o Giyuki Você não é o Giyuki Ah, Kurama Para Você está... Então eu vou te chamar de Kiyuki Então Eu vou te fazer uma pergunta Se você souber responder eu vou acreditar que você é o Giyuki Tá bom Quantos irmãos a gente tem? E como era o nome do nosso pai? A gente tem... Contando com a gente ou sem a gente? Contando com a gente Somos nove E como era o nome do nosso pai? Hagoromo É você mesmo? Sou eu Você não viu? Eu acabei de soltar tinta aqui também Você foi capturado pelo... Pela Vila do Trovão Pelo País do Trovão É, mas eu consegui escapar Eles estavam tentando me selar Quase eu fui selado Mas eu consegui escapar Você quase foi selado? Sim É um menininho lá Tinha um menininho pequenininho Que eles queriam me colocar Por que ele queria me colocar dentro de um menininho? Não sei Tá tão pouco do meu chakra O Giyuki Pra você não morrer Deixa eu ver aqui Agora parece que eu tô bem melhor E você conseguiu realmente escapar deles? Sim Eu corri até aqui Mas esse deserto é muito grande E será que eles não te seguiram não? Não Pera aí mas Essa aqui é a Vila da Areia Eu tô aqui do lado Shukaku Ai meu Deus Por que você tá no deserto? Eu vim até aqui Corria que nem louco Eu corri tipo sem parar, entendeu? Você não sabia que o Shukaku tá ali dentro? O Shukaku tá ali dentro? Sim, ele tá nessa Vila da Areia aqui Eu não sabia que o Shukaku... Quem que te falou isso? Ai, o Madara Ele me capturou de novo Você deixou o Madara te capturar? Não deixei, né? Mas aqueles olhos, Giyuki Ele conseguiu... Kurama! Tomar cuidado com aquele cara Eu já falei Quando você vê ele Ele se afasta dele Não, não, não Não dá pra me afastar Mas eu tenho que matar ele Tá, o que que fizeram com você? Por que que fizeram comigo? Não sei Porque você tá meio diferente Ai, eu tô com raiva Desses humanos ainda Agora você percebe Que os humanos não prestam? Mas me conta o que que fizeram com os outros irmãos? Ai, a gente foi meio que espalhado, Giyuki Tem dois de nós no país da água Tem dois de nós no país da terra Só um Goku tá no país da terra Ai, meu Deus Eu não acredito Esses humanos Eu tentei já É, tem calma com eles Mas não dá Eu falei pra você, Giyuki Que a gente não pode confiar nesses humanos? Eu sei disso, Kurama Mas só que tem humanos ainda Que a gente tem que proteger São os humanos bons Mas esses maus a gente tem que destruir Ai, você Que sabe a sua bondade O Madara fez até homifundi Com aquele Suzano dele Você se fundiu com o Suzano? Sim, eu tive que colocar a armadura dele Meu Deus Você deve ficar muito poderosa com aquilo, né? Ih, mas eu não quero Eu sou poderoso sozinho Eu não preciso daquilo pra ser poderoso Eu entendo Mas eu sinto alguma ligação Entre esses dois chakras Tá, tudo bem Suzano e meu? Sim, mas não sei porquê Tá, vamos lá Tá, e mais uma coisa eu tenho que te falar O quê? O Madara, ele achou que ele ia Me controlar pra sempre, certo? Sim Ah, e falando isso Como é que você conseguiu sair do controle dele? Ai, não sei Não sei Eu meio que fiquei com raiva Porque ele falou dos planos dele Que acho que o amor do nosso pai Era mais forte Nossa Então quer dizer que Você conseguiu se libertar Sem precisar Tipo, de alguma Tipo, um silamento Alguma coisa assim Sozinho você Sabe porquê que eu me libertei? Porque eu fiquei com raiva E o que? Ele me contou os planos dele Os planos dele Sabe qual que é? Ah Pegar todo o nosso chakra De todas as bestas E se transformar no Jinchurik das 10 caudas Como o nosso pai era E eu não aceitei aquilo Ah não Ah não Eu não aceitei aquilo Isso não Isso não Isso não Eu não vou destruir aquele Madara Eu vou destruir aquele Madara Agora você entende Gilchuk Porque eu fiquei irritado Mas mesmo assim Kurama Eu sei que a gente tem Na vontade de destruir tudo isso Mas só que O nosso pai não queria Que a gente destruísse Toda a humanidade Entendeu? Só que a gente se adubi Eu vi a estátua dela Na minha frente Uma cópia dela Na minha frente Gilchuk Ela é gigante? Ela é gigantesca Ela é muito maior que eu Então quer dizer que Seria o poder De todas as 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 bestas Junto Meu Deus Só o nosso pai Conseguiu controlar aquilo Ah não Ah não E por isso que o nosso pai Fez a gente Porque cada um de nós Tem aquele chakra E por isso que ele quer Reviver elas Ah meu Deus E agora? Agora a gente vai salvar O nosso irmão Shukaku Verdade Vamos salvar o Shukaku Calma A gente tem que observar Como que é essa vila Por cima Antes da gente atacar eles Vem cá Vem cá Você está na sua forma Não está na sua forma Original também não Não é Gilchuk? Não Lógico que não Porque não Porque a gente não pode Te chamar tanta atenção Vai que eles tem Nem de que consegue sentir Chakra aqui Então É que a minha forma Original é bem gigante Só que a minha é maior Gilchuk vem aqui O que? Aquilo ali não parece Um ataque de bijudama Deixa eu ver Nossa Verdade Será que Nossa esse ataque Eu reconheço esse ataque Será que é do Shukaku? É do Shukaku Ai meu Deus Se eles selaram ele já Se eles selaram ele já Que a gente vai fazer? O que é isso aqui? Meu Deus Meu Deus Esses negócios estão muito esquisitos Gilchuk Vamos observar A vila deles aqui por cima Vai A gente tem que ver A gente tem que ver O que eles estão fazendo Será que não tem algum ninja Observando a gente não? Ai eu acho que não Vai vamos lá observar eles Cuidado pra gente não ser visto Gilchuk Eu estou aqui em cima já Nossa está em cima já O cara nem avisa Tá tô indo Tô chegando Tô chegando aí Umas construções estranhas aqui Cuidado Nossa senhora Os humanos conseguem fazer tudo isso Você tá vendo essa areia flutuando? Como será que eles fazem isso? Meu Deus Meu Deus Ali ó Gilchuk vem aqui O que? Aquele negócio no meio Deve ser tipo a sede deles Deve ser A gente tem que destruir essa sede O Shukaku deve estar ali dentro Vamos indo pra lá Vamos 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 A gente se infiltra aqui E a noite a gente tenta liberar ele Libertar ele Verdade Tomara que ninguém sinta a chakra da gente por aqui Diminui seu chakra ao máximo vai Tá tá Tô diminuindo Tô diminuindo E você diminuiu já? Diminui também Tá a gente tem que fazer alguma coisa Pra ninguém ver a gente Gilchuk Vem cá Vamos fazer uma abertura aqui embaixo Vem cá Uma abertura? É vamos ficar aqui dentro Por aqui ó Deixa que eu uso minha mão de polvo aqui Pra cavar mais rápido Certeza que você quer ficar aqui? Sim Vamos esperar até de noite Aqui ó A gente fica observando aqui ó Só que se até a noite for For muito tempo E eles selarem o Meu Deus Tem uma armadilha Uma armadilha? Tem uma armadilha aqui Sai daí Sai daí Gilchuk Eu não consigo Eu não consigo Sai daí Gilchuk Calma 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 Eu vou te salvar Eu vou te salvar Gilchuk Calma 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 Eu acho que eles já sabiam Que a gente ia vir aqui Não não se Calma 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 que eu tô fazendo Meu Deus Mais um mais um mais um Vai Gilchuk Sai daí Ai mais um mais um Calma 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 Último Ai Calma Pronto É uma armadilha É uma armadilha Conseguiu conseguiu? Sim Meu Deus Cuidado cuidado Eles devem ter muitas coisas aqui Porque eles devem estar esperando pela gente Lógico que era Como é que eles sabiam Que a gente ia quebrar Logo aqui? Só sei que eu vou acabar com eles agora Gilchuk Eu vou acabar com eles a noite Então vamos esperar até de noite e de noite A gente salva o nosso irmão Sim Eu não vou perdoar esses humanos Eu vou destruir Cada um deles Tchau 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 Amém.